Boa tarde! Boa tarde! Chega por Taz! Prontos na tensão Prontos na tensão Após o pronome por estar sentado em 13 minutos Após o local e o domínio e bom sentado no mercado Prontos na tensão Prontos na tensão Prontos na tensão E agora sim Aí foi Vai lá bebê Vai lá bebê Deixa eu pegar pra cima Vai pra cima! Vai pra cima! Pra cima! Vai 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 pra cima! Yeah, ca-sie-ma! C-sie-ma,C. Sca-MA,C! C-sie-ma! Well done. Ai, ca-se-ma! Uhuh! Ah Matrix! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tira, 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 tira! Isso, isso! Boa! Aê! Aê! Já perdeu a arma! Boa! 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aê! Aê!